Música Na 67ª sessão do Legislativo, o vereador do Partido Verde, Luiz Rossini, subiu à tribuna para falar sobre a audiência pública para o planejamento do orçamento de 2015. Rossini chamou atenção para as famílias que vivem em situação de risco em Campinas e nas alternativas de atendimento a essas famílias. Eu acho que nós precisamos aprofundar o debate. Nós temos dois vereadores que se elegeram deputados federais. O governo do PT reeleito para mais um mandato em nível federal, eu acho que é urgente que se discuta no âmbito federal, não a eliminação da lei de responsabilidade fiscal, longe disso, mas uma flexibilização para a área da saúde, da educação, da assistência. Porque, se não, o que vai continuar acontecendo, e não é Campinas apenas, é no Brasil inteiro, aquilo que a gente chama de terceirização. Como é que você oferece vagas em creches se você não pode contratar monitores, educadores? É a saída das naves mães, no convênio, parceria com organizações não governamentais ou empresas. Então, hoje, diante dessa realidade, e aí nós temos que pensar alternativas legais, nós precisamos enfrentar a questão de zerar a demanda nas áreas sociais dentro daquilo que a legislação permite. E, ainda que isso vá contra alguns princípios, nós temos que priorizar primeiro o atendimento da população. E tentar, num debate nacional de natureza política, fazer uma reforma, uma revisão, uma adequação da lei de responsabilidade fiscal que permita às administrações públicas, municipal e estadual, contratar, através de concurso público, servidores para dotar os seus equipamentos e recursos necessários para atender a demanda que é cada vez crescente da população. Legenda Adriana Zanotto